E aí Caga a sua, a torreira é só Mólu, salto, Mólu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se você não quiser ver o que você quer, você pode ver com as minhas. Não. Mas a salada é a massa. Então... Isso. Agora, vamos lá. Tumbo. Tumbo. Isso aqui não vai ficar muito bonito, mas não vai ficar muito. Isso aqui não vai ficar muito bonito. Então, vamos nos colar em um pouquinho. Vamos lá. Bonsa ali. Vamos pegar um pôl. O arsa. Vamos nos botar. Vamos pegar um pão. Então, Aloe, vamos fazer. informa . . . . . . . . . Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só isso. Estou à bocadinha para não comer. Estou à bocadinha. Estou à bocadinha para cima para o alinhador. Prácio não é mais. Enjudei. Nós devemos dar o alinhador para o alinhador. Aqui está o alinhador da alinhador. Vamos embora. Bem para o alinhador.